Hoje é um dia muito especial, vou trazer um episódio que pra mim é muito impactante em função do que representa Rogério Magrão na minha vida como músico, como comunicador especificamente desse segmento aqui das bandas, como uma formação musical muito grande que existe Eu falei já diversas vezes por aqui que o San Marino é uma das minhas, San Marino Coração de Pedra Copo de Cerveja com Dois Apaixonados e Página Virada, A Força do Amor, a sequência de três discos especificamente pegou muito a minha alma de músico, a minha alma de pessoa que gosta do bailão já muito pequeno, já muito criança com 11, 12 anos Então eu tenho uma conexão com a história e a trajetória do Magrão e do Negão que é muito forte é muito uma coisa de realmente acompanhar esse trabalho E quando a gente fala sobre Rogério Magrão e banda, a gente fala sobre um período de transição na carreira do Magrão que já completa mais, já tem na verdade 12 anos desde o início dessa trajetória e a gente localiza dentro dessa movimentação, dentro desse tempo de existência já é um sucesso muito consagrado que vem de um cara que entende muito do segmento do bailão que entende de música boa, de qualidade musical eu recomendo fortemente para quem ainda não viu essa entrevista é uma entrevista do Magrão na Amigos da Popular que é uma entrevista de 2015 ou 2016, se não me falha a memória que é uma aula do universo de bandas é uma aula de fato e eu acho que não é aquela coisa não é só o talento musical, é o talento do que tem ao redor também do universo das bandas Vamos começar então a falar sobre a história de Rogério Magrão e banda para começar essa história a gente precisa falar da saída do Magrão, do São Marino ali por meados de 2010, 2011, se não me falha a memória um baque muito forte no segmento das bandas naquela época Magrão e Negão lideravam ali a preferência de todo mundo que acompanhava o universo do baile claro que tínhamos Brilhação, tínhamos outras bandas ali também mas de fato Rogério Magrão e o Negão no São Marino tinham uma coisa diferente ali e eram talvez o maior cachê a maior exposição de banda que a gente tinha na época eram os dois e a saída do Magrão realmente muda um pouco o paradigma daquele momento ali do São Marino e o Magrão dá um tempo na carreira, na verdade, no primeiro momento nesse tempo ele foi maturando algumas ideias também ele ficou dois anos longe dos palcos, se não me falha a memória e aí ele volta começando somente pela Argentina vale lembrar que a gente teve ali em 2007, 2008 a gravação do DVD Ao Vivo na Argentina do São Marino e esse DVD especificamente que eu assisti um milhão de vezes, eu acho esse DVD ele teve muita repercussão também na Argentina tanto que quando a gente vê o Léo Soares e Su Grupo várias outras bandas que estão fazendo a música de banda na Argentina ele sempre tem um poporri de São Marino porque foi realmente a banda que talvez com o estilo de bailão mais tenha conseguido entrar no território argentino e aí o Magrão lança o primeiro trabalho ainda como Magrão agora solo na Argentina que temos nesse aspecto aqui a partir desse momento uma nova visão do que o Rogério Magrão poderia fazer na carreira a partir de então nesse primeiro disco tem uma estratégia que é muito interessante que acho que permaneceu durante toda a trajetória de Rogério Magrão e banda mas nesse primeiro disco especificamente a gente tem o Magrão gravando em espanhol para o público argentino em espanhol as principais músicas do sertanejo da época Minueva Novia, por exemplo que abre esse primeiro disco ele tem tem a característica de ser uma das músicas do sertanejo que mais tocava nessa época que é Minha Nova Namorada que foi regravada até pelo Marcos Ibellucci pensou que eu ia chorar por você que eu ia morrer de amor que eu ia pedir pra voltar era um sucesso dessa época ele gravou em espanhol depois Tepido que vuelvas Vuelve Atrás Perdiou Su Lugar Amarte Una Vez Más Fiesta Open Bar Se Me Amas que é do DVD ao vivo na Argentina também Se me amas Se me adora Vai ter que me provar É agora Espetacular Temos também Dia del Beso Difícil de Amar que é uma música que era de alguma se eu não me falho a memória era do Champion eu acho Difícil de Amar Difícil de Entender Por que não aceito eu te conhecer Era alguma coisa assim La Fuerza del Amor também que deu muito certo na Argentina no DVD do San Marino ainda é porque então o Magrão ele grava esse disco mais sertanejo assim de certa forma pra começar essa divulgação na Argentina e aí